Música Não és a luz, és farol que traz o sol ao colo Longe crepita e arde em nosso interior Um candeeiro entre rios de Paraná, passos E traz meus braços, pai de menino, a luz Lá vem que vem a procissão, nas águas da Guajará Lá vem que vem a procissão, no rio que parece mar Vem de mansinho, está pra ancora Segue um barquinho, amor, para Tipo popô de barco a remar Vem no remanso, vem devagar Acompanhando de chegar Pra todo mundo ver Me relembrar, te crer Morrer, querer, te ver, tocar Música 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 Música